Quem diria que no coração de Boa Viagem a gente iria encontrar um pedacinho do Rio Grande do Sul? É a cultura gaúcha presente em Pernambuco com os seus simbolismos, sabores e tradições. É uma mistura muito massa, né não? A nossa parada é na Casa do Gaúcho, que é bastante conhecida por sua carne suculenta e churrasco, ó. De primeira qualidade, então não bora perder tempo não. O sul lembra muito carne, né? Quando se fala um gaúcho, ah, é carne. Então eu tentei trazer o máximo lá do Rio Grande do Sul, o sabor gaúcho, que aqui não entra com em, não entra colorau, não entra coentro. Então é o sabor gaúcho mesmo, da nossa tradição gaúcha vindo do sul para Pernambuco. Conhecimento é sempre um tempero a mais na nossa jornada gastro, mas antes eu quero saber se além de sair daqui com o bucho cheio, eu vou pelo menos saber preparar um churrasco de respeito, gaúcho. Com certeza vai, eu vou ensinar agora. Agora a carne vai ficar por aqui um tempinho, sendo preparada. E essa daqui é essa daqui. Só tem essa mesmo. Agora eu vou até a mesa porque boas surpresas me esperam. Vamos dar início agora aos nossos trabalhos com o hambúrguer de cebola crispy. Pelo que eu tô vendo, ele vai me dar um pouquinho de trabalho que eu recebi até treinamento de como é que eu vou... Ele é super bem elaborado, mas que ele também traz características bem marcantes, que é o que faz chamar bastante atenção um hambúrguer diferenciado no capricho. Aqui tem muita coisa, eu não vou dar conta, né? Por enquanto, vou ficar aqui só nesse pouquinho aqui, combinação perfeita, porque tem um negócio aí que vocês vão ficar, ó, babando. Costela gaúcha. Vocês pedem aqui essa peça, vocês vão sentir o tempero. Não tem esse tempero, ah, misturei aqui uma coisinha ou outra de Pernambuco. Não, aqui é o tempero legítimo, o puro sabor da comida gaúcha. Só pra vocês terem uma ideia, sai com uma facilidade isso aqui que vocês não têm noção. Ó a fumacinha, não sei se tá dando pra vocês darem uma olhadinha, ó. Aqui o sabor, tenho certeza, que é de primeira. A costelinha pode até ser a mais pedida, mas a mais gostosa é essa daqui, porque essa daqui quem fez fui eu. Vamos agora de maminha sanfonada. Como vocês viram no modo de preparo, aí a gente colocou bacon, tem queijo, tem mostarda e mel, né? Então é uma delícia. Só pra vocês terem uma ideia da quantidade de carnes que são consumidas aqui, é mais de uma tonelada. Isso significa dizer que o boleto pesa mais do que a carne, né, gaúcho? Vamos deixar os detalhes pra próxima. E pra coroar esse momento, estou aqui com o gaúcho, meu convidado, pra comer agora desse churrasco aqui maravilhoso que fui eu que preparei, me servindo, porque a palavra final vai ser sua. E aí, gaúcho, estou aprovado ou não estou com esse churrasquinho aí? Bate, está aprovadíssimo, hein? Parabéns, Gui, hein? Oxê, que bom demais, né, não? Hum, pense numa mistura boa. Foi juntar Pernambuco com Rio Grande do Sul? Então já anota aí porque esse roteiro é sucesso. E eu digo mais, vai ficar ainda melhor porque a nossa próxima conexão vai ser com o Pará. Você sabia que em Recife você pode encontrar um restaurante de comida 100% gaúcha? Que tem o churrasco mais gostoso do mundo? E conhecer de perto essa opção de restaurante que combina tradição gastronômica, cultura e muitos sabores. A Casa do Gaúcho, que fica em boa viagem, faz questão de manter os sabores legítimos do Rio Grande do Sul. E eu, claro, não perdi tempo. Entre os pedidos que fazem o maior sucesso por aqui, costela gaúcha. Essa carne aqui, desmancha toda. O osso sai com uma facilidade. Tu consegue imaginar o cheiro delicioso e o sabor dessa carne? Nossa! E que tal uma maminha sanfonada? O sabor dessa carne aqui, ó, é incrível. E ela tem um preparo todo especial. Leva queijo quário, folho de mostarda, pedacinhos de bacon e um tempero que, ó, esse é segredo. Imagina que eu também aprendi a fazer um churrasco de respeito. O sabor é inigualável. O ambiente é temático e bastante espaçoso. Ótimo para trazer a família e fazer uma bela viagem pelos sabores da gastronomia brasileira.